Ouvir-se o lamento Ouvir-se o lamento Ouvir-se o lamento Ouvir-se o lamento O pobre bichinho tão cedo partiu Deixando calado quem antes sorriu O mato chorou e a morte não viu No alto da serra morreu um bugio No alto da serra morreu um bugio O mato chorou e a morte não viu Será que no céu existe um lugar Pra o bicho bugio Porque logo ele Tão beigo, tão puro Tão jeito de gente Tão jeito de rio Porque logo ele Tão beigo, tão puro Tão jeito de gente Tão jeito de rio O pobre bichinho tão cedo partiu Deixando calado quem antes sorriu O mato chorou e a morte não viu No alto da serra morreu um bugio No alto da serra morreu um bugio O mato chorou e a morte não viu Será que no céu existe um bugio Pra o bicho bugio Porque logo ele Tão beigo, tão puro Tão jeito de gente Tão jeito de rio Porque logo ele Tão beigo, tão puro Tão jeito de gente Tão jeito de rio Porque logo ele Tão beigo, tão puro Tão jeito de gente Tão jeito de rio Tão jeito de gente 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 Tão jeito de gente